Quero chamar nosso primeiro painel, Energia Verde, investindo em biometano e biogás. Para participar desse painel, gostaria de chamar Marcel Joran, CEO da Gás Verde, Renato Pereira, VP da Edeco Agro, e José Fernando Mazuca, CEO da UISA. E para moderar esse painel, nossa sócia, Mariana Otzica. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um prazer aqui intermediar esse painel sobre biometano e biogás. Biometano e biogás são basicamente energia renovável feita de resíduo orgânico. Ou seja, um dejeto, um problema eventualmente ambiental que a gente teria transformado em energia. E para entender um pouquinho desse assunto, eu gostaria que vocês começassem falando um pouco sobre a jornada da empresa, como as empresas de cada um de vocês. Começou essa jornada, como é que foi isso? Poderia começar com você, Mazuca? Claro. Bom dia a todo mundo. Obrigado pelo convite. Quando a gente começou o projeto da UISA em 2018, 2019, a gente tinha basicamente dois pilares básicos para ser perseguidos. O primeiro deles era a maximização absoluta das nossas receitas. Tinha o objetivo principal de diminuir ao máximo a volatilidade do fluxo de caixa, que é muito inerente a uma operação da unidade sucralcoleira. E, rapidamente, quando a gente foi interpretar, encontrar o que tinha no mercado, a gente se deparou com o biogás, que é uma forma tecnológica muito eficiente de você recuperar os resíduos, que, de certa forma, eram desperdiçados, não é uma boa palavra, mas subutilizados, de uma forma muito mais eficiente para você gerar mais receita ou mais resultado pela mesma unidade de custo que é o hectare plantado. Lembrando que 80% do custo de produção, entre 70% e 80% do custo de produção de açúcar e álcool, é, naturalmente, a área agrícola. E o segundo pilar básico que a gente tinha era a nossa capacidade de acessar mercados, talvez, antes não acessáveis. E o biogás também se colocou com uma alternativa muito eficiente para melhorar a pegada de carbono, para melhorar o carbon intensity dos nossos produtos, e aí, aqui, muito mais específico, o nosso caso do etanol. A gente tem uma estimativa que é possível reduzir as emissões de carbono do nosso etanol, que hoje está em mais ou menos 24 gramas de CO2 por megajoule, para mais ou menos 15, 16 gramas de CO2 por megajoule. Isso faz que não só você tenha uma receita adicional via C-Bio, você tem a receita do próprio biometano, ou do biogás via energia elétrica, ou qualquer outra rota, mas também acessar mercados fora do país que pagam prêmios maiores por produtos com intensidade de carbono menor. E, por último, quando a gente olha a molécula do biometano, que nada mais, nada menos, que CH4, renovável, ele te permite, com tecnologia existente hoje, encontrar uma porção de outros produtos num horizonte um pouco mais distante, como o próprio SAF, o Sustainable Aviation Seal, como o metanol, e trabalhar uma série de rotas tecnológicas que hoje demandam escalas muito grandes, mas que, em algum momento, podem estar disponíveis também para isso. Acho que, na nossa cabeça, esses dois pilares sempre foram muito claros, que era maximização de receita absoluta dentro da nossa unidade de custo, e também ter um produto final, seja o biometano, seja o próprio etanol, com uma intensidade de carbono mais baixa possível. Em linhas gerais, foi isso que idealizou a nossa cabeça, e por isso que a gente foi buscar essas tecnologias no mercado. Obrigada. Renato. Bom dia a todos. A Deco Agro sempre teve um foco muito grande em dois pilares bem voltados para a agenda de sustentabilidade. É o primeiro, a eficiência energética. As nossas plantas têm um consumo de energia muito baixo, é uma referência no setor. E Vinhema, por exemplo, que é a nossa planta mais eficiente, ela consome 350 kg de vapor por tonelada de cana, que é bem abaixo da média do setor, e por isso a gente exporta muita energia. A gente exporta mais de 70 kW por tonelada de cana, quase 1 tera de energia. E o outro pilar também ligado a essa agenda de sustentabilidade é a questão de reciclagem de nutrientes. Nós somos autossuficientes em adubo potássico, porque nós concentramos a vinhaça para utilizar como fertilizante no campo. Então, esses dois fatores, tanto a eficiência energética quanto a utilização dos nutrientes, voltando um pouco para a utilização dos nutrientes, 48% da nossa necessidade de fertilizantes minerais, nós temos 200 mil hectares de cana no Mato Grosso do Sul, é suprido com os nossos próprios subprodutos, vinhaça, torta de filtro, especialmente vinhaça. Então, acho que o caminho para o biometano foi um caminho meio natural, consequência desses dois fatores. E aí o projeto começou em Minas Gerais, e nós levamos o projeto para o Mato Grosso do Sul por algumas razões. Acho que a primeira é a escala. As operações do Mato Grosso do Sul são bem maiores que em Minas Gerais. Também pelo fato do Mato Grosso do Sul a gente fazer safra contínua. A gente mói cana o ano inteiro no Mato Grosso do Sul. Temos lá quase 6 mil horas de moagem no Mato Grosso do Sul. E isso é muito conveniente para dar sustentação e para a produção de biogás e biometano. E pelo fato de a gente concentrar a vinhaça, você precisa de uma capacidade de armazenagem dessa vinhaça menor. E hoje acho que já estamos com um projeto em operação. Estamos com um biodigestor lá, que produz 6 mil normais metros cúbicos de biometano por dia. Já temos 127 veículos leves convertidos e sendo utilizados com biometano. Três caminhões, uma motobomba. E estamos usando, acho que o principal, que estamos usando menos de 3% da vinhaça que a gente produz. Então, o potencial de aumentar o projeto é bem relevante. Bacana. Marcelo, é um pouco diferente o seu setor, não é? É. Bom, primeiro, bom dia. Agradecer ao BTG pela oportunidade. Agradecer ao BTG pelo parceiro que é para a Gás Verde, nos financiando, apoiando a solução dos nossos projetos. E começar a pedir desculpa que eu não tenho a tecnicidade que eles têm de falar tanto de número. Com essa categoria toda, eu sou formado em marketing, então, me desculpe se eu não me aprofundar tanto quanto eles na tecnicidade. Certamente, a Urca Energia é uma das empresas mais jovens aqui nesse salão. A gente tem só 4 anos de vida. É uma empresa que se formou com gente muito experiente, gente que construiu parque termoelétrico, planta de biometano, GNC, GNL, estrutura de portos no Brasil. Então, juntamos um time muito experiente, que é o nosso maior ativo. Então, dado que a gente é tão jovem, vou tomar um pouco de tempo para contar um pouquinho de quem somos nós antes de entrar no biometano. A Urca Energia é uma holding que investe em projetos de energias renováveis. O nosso grande objetivo é apoiar as empresas na jornada da transição energética, ajudar as empresas a diminuir a emissão dos gases e efeito estufa. As grandes multinacionais, as grandes empresas nacionais também, já têm as suas metas de redução, já colocam claramente, publicamente, quais são os seus objetivos e a gente ajuda elas a formar, a cumprir os objetivos. A gente vai até lá, consegue ajudar na troca de diesel por biometano, GLP por biometano, óleo combustível por biometano e, com isso, evitar a pegada de carbono e metano que é tão nocivo que tanto nos causa dano ao planeta hoje. Mas, voltando à Urca Energia, nós temos quatro verticais lá, uma trend de energia elétrica que atua no mercado livre de energia, uma trend de gás natural que compra gás de produtores no mercado, hoje, das IOCs e vende no vario hoje para as indústrias, e as duas empresas que atuam especificamente em renováveis. A Eva Energia, que produz energia elétrica a partir de biogás em aterros sanitários no agronegócio, e a Gás Verde, que é a maior produtora de biometano da América Latina. Hoje, a gente produz 140 milímetros por dia no aterro de seropédia no Rio de Janeiro. A gente possui, no grupo hoje, três térmicas em operação a partir de biogás, das quais oito nós vamos transformar em plantas de biometano e chegar aí até o final de 25, produzindo 600 milímetros cúbicos de biometano por dia e crescendo, já estamos em sete estados aí, e crescendo bastante, confiando muito no setor. A gente entende que o biometano é a maneira mais eficiente da indústria, do transporte, reduzir a pegada de carbono e metano e os gases a efeito estufa. Por um motivo muito simples. É muito bacana, é muito interessante uma empresa poluir e depois comprar o crédito de carbono, seja de uma floresta, etc. Mas o melhor ainda é se ele evitar a pegada. Se o combustível dele tiver os gases e a efeito estufa já sendo tratados por ser um combustível reutilizado. Aquela molécula de metano e carbono que está no biometano, ela já estava aqui dentro da nossa bolinha de efeito estufa. A gente não traz uma molécula nova de fóssil. Então, o biometano, ele evita que seja consumido mais combustível fóssil e evita a pegada logo no uso dele. Obrigada. Renato, vou voltar para você aqui. Vocês, quando desenvolveram a tecnologia, vocês desenvolveram em casa. Eu queria que você explicasse um pouco o porquê vocês tomaram essa decisão. Quais foram os principais desafios e aprendizados nessa jornada? Então, acho que é um bom ponto que você lembrou que essa tecnologia é uma tecnologia própria que foi desenvolvida desde 2010. Nós começamos a usar a vinhaça in natura para produzir para tentar produzir o biogás. fizemos um projetinho piloto na usina de Minas. Acho que tudo começou quando nós perguntamos para uma pessoa que a gente conheceu, que é o Culturato, que é o nosso, que ajudou a desenvolver o projeto conosco, se era possível produzir biogás através da vinhaça. Ele perguntou se a vinhaça tinha um cheiro ruim. A gente falava, não, tem um cheiro ruim. então, ele falou, não, com certeza, então, é possível fazer biogás da vinhaça. Aí ele pegou uma amostra dessa vinhaça e levou para estudar a vinhaça e ele achava até que tinha algum erro na conta, que tinha um zero a mais. O tamanho era o potencial da vinhaça para produzir biogás, biometano. Aí nós começamos a focar bastante no projeto e acho que a principal lição é que é muito difícil de atingir a estabilidade do projeto. Enquanto a gente não isolou o projeto e tratou aquilo como um projeto importante, com uma equipe especializada, fizemos boletins específicos da produção de biogás, biometano, automatizamos tudo que entrava e saía, fizemos várias medições, começamos a tomar muito cuidado do que era colocado na produção de etanol, porque isso podia criar um impacto na produção de biometano, colocava antibiótico na fermentação, tinha um impacto negativo, enzimas, enfim, acho que todo esse cuidado e essa mudança de cabeça para tratar aquele projeto como um projeto específico e importante foi fundamental para chegar nesse nível e hoje a gente está bastante confortável com a estabilidade do projeto e crescer esse projeto. Hoje, como eu comentei, nós estamos utilizando 3% só da vinhaça e agora já estamos com um projeto bem desenhado para crescer isso e sair desses 6 mil normais metocúbicos por dia de biometano para 110 mil normais metocúbicos de biometano nos próximos 3, 4 anos. Obrigada. Marcelo, vou voltar para você. Vocês fazem parceria, como você falou, com o setor de agronegócio e aí vocês aproveitam dejetos de animal para produzir energia. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona e como é que você pode escalar essa parceria. A Urca Energia nasce do agro. Apesar de ter depois debandeado um pouco mais para o aterro, a gente quer voltar para onde a gente nasceu, que é no agro. O nosso primeiro projeto é um projeto no Mato Grosso com o grupo Mano Júlio, que é uma fazenda importante da região também, que hoje abate em torno de 500 mil suínos por ano. Tem um plantel lá médio de 125 mil cabeças, onde a gente pega em sete sites dentro da fazenda, nós pegamos todo o DGE, todo o rejeito que vem das granjas, transporta através de dutos, pipelines, até biodigestores. Nós temos hoje lá 47 biodigestores operando a biogás, a gente separa o biogás nesses biodigestores, esse biogás é purificado, gera energia elétrica e é colocado na rede e vendendo como geração distribuída, e a parte líquida a gente devolve 100% para a fazenda fazer fértil irrigação com essa água. Então, é um processo que gera zero resíduo e a gente aproveita, a gente consegue ajudar os produtores rurais a resolver um problema. Antes ele tinha uma despesa para tratar aquele resíduo e hoje ele passa a ter uma receita para tratar aquele resíduo. Então, a gente consegue reaproveitar, devolver para ele um influente melhor para ele aplicar na terra dele e ainda gerar receita para nós, para ele, e evitar que aquele metano e aquele carbono que inatura para a atmosfera, que ele seja queimado e não ir mais um gás de efeito estufa para a atmosfera. Ou seja, não só energia, mas também adubo, né? Adubo, energia e tratamento de resíduo evitando despesas da maneira correta. Mas é escalável isso? 100% escalável. Acho que hoje o Brasil tem cinco projetos de biometano operando. dos quais dois estão no agro. Isso representa 20% do volume. Só que a realidade é o contrário dessa. A estimativa da Biogás, que é a Associação dos Produtores de Biogás, ela diz que 10% do potencial de biogás do Brasil está em Aterro, 90% está no agro. Então, eu acho, vou ter meus colegas de painel que são do agro, que a festa está só começando. Eu acho que o grande está por vir e esse grande vem do agro. e, além disso, Mariana, o agro, ele também é um grande consumidor de combustível. Então, você vai ter em house, ali é uma forma de produzir e fazer uma economia circular perfeita, onde você trata o rejeito, transforma o combustível e evita que aquela fazenda compre combustível fóssil, que está longe, que está caro, e meus amigos conhecem um pouco mais do que eu a realidade do combustível fóssil que eles compram hoje. Obrigada. Mazuca, agora para você. Um dos maiores desafios é fazer a produção linear de gás durante o ano todo. E vocês conseguiram isso. Eu queria que você explicasse um pouco essa jornada e as principais dificuldades e aprendizados que vocês tiveram. Quando a gente começou a idealizar o nosso projeto, diferente dos nossos amigos aqui da DECO, que conseguem, aprenderam a fazer safra o ano inteiro, no Mato Grosso a gente ainda não consegue, a gente lidou com o primeiro desafio que a gente sabe que, em especiais em regiões mais remotas, com pouca ou zero oferta de gás natural, você não ter o biometano firme para oferecer, no ano todo, você ter um problema de conseguir monetizar ele de alguma forma. Então, dentro dos desafios que a gente veio superando no desenvolvimento do projeto, encontrar uma forma de linearizar a produção biometano e a garantia que a gente pudesse remunerar o biogás sendo produzido de forma adequada. E aí a gente foi para o mercado, começou a conversar com todo mundo que já estava engajado na produção de biogás, os detentores de tecnologias, os desenvolvedores de tecnologias. Encontramos um parceiro que é muito próximo de nós, que é o pessoal da Geo Biogás, que já vinham há muitos anos trabalhando com biogestão de resíduos da agroindústria sucrocoleira no Paraná e, recentemente, também tinham inaugurado uma planta com a usina Cocal aqui no interior de São Paulo. A estratégia que eles desenvolveram ao longo desses anos foi usar um resíduo adicional que existe no processo sucrocoleiro, que é a torta de filtro. A torta de filtro, para quem não sabe, é uma espécie de um lodo que sobra, o aspecto dela parece uma terra que também cheira mal em alguns momentos do ano, que tem um potencial metanogênico bastante grande. A dinâmica do funcionamento é que, durante a safra, a gente consegue, quando a gente está produzindo bastante vinhaça, a gente mantém os biodigestores funcionando, a nossa maior parte com vinhaça, e a torta que é produzida também durante o ano vai sendo estocada para que, durante o período chuvoso, entre dezembro e março, quando a unidade não está funcionando, a gente use esse insumo para alimentar os biodigestores e produzir o biometano. Então, de uma forma até simples de pensar, foi assim que a gente conseguiu linearizar a produção para poder ofertar energia elétrica em geração distribuída, que é a mesma estratégia aqui do pessoal da Gás Verde, e biometano para a submissão de diesel na nossa frota de transporte de cana e, futuralmente, no maquinário agrícola pesado, e também, hoje, olhando já bastante a submissão de combustível nas frotas de veículo leve. Perfeito, obrigada. Renato, no caso de vocês, vocês têm essa linearidade durante o ano, por outro motivo, pela região. Como é que vocês imaginam escoar isso e escalar essa produção, dado que vocês usam ainda pouco da vinhaça? Então, acho que esse é o grande desafio, porque hoje nós estamos usando 3% da vinhaça e já estamos abastecendo essa quantidade de veículos que eu mencionei. Acho que ainda existe possibilidade de aumentar os veículos, especialmente caminhões, canavieiros, hoje nós temos 3 e temos um total de 110 caminhões, mas, mesmo assim, nós vamos estar utilizando 3%, 4% do potencial de produção de biometano para utilizar a própria frota. Acho que os desafios são o surgimento de novos veículos movidos a biometano, por exemplo, hoje, tem muitas colhedoras no campo, tratores, que ainda não são, não existem motores a biometano. Também, talvez, acho que o caminho seja liquefazer o gás e levar para o campo o GNL, mesmo que a gente leva diesel para o campo, para as frentes de colheita, por exemplo, poderia levar o GNL e depois nós vamos ter que vender uma parte grande do que a gente produz para possíveis compradores. E aí, nós estamos no meio das discussões, qual é a melhor alternativa, se é liquefazer ou se é vender a gás, acho que isso depende muito da distância, acho que a partir do momento que você liquefaz o gás, você fica mais eficiente do ponto de vista de transporte e consegue ter um custo de logística mais eficiente, enquanto a partida você tem um capex maior para fazer a liquefação. Então, acho que isso tudo está sendo entendido ainda e acho que é muito importante ter um prêmio verde para o bio-GNL, para o bio-GNV, que eu acho que o prêmio ainda não é grande. Hoje, a melhor alternativa ainda é substituir diesel. Então, o diesel que nós estamos substituindo, como é quase um para um, nós estamos falando de 4,50 reais por normais metro cúbico de biometano. Se for vender, é difícil atingir um preço dessa magnitude. Então, é esperado que o prêmio verde aumente o passar do tempo e isso vire uma realidade. Isso já acontece em outros países, por exemplo, na Europa, acho que o prêmio, não sou um especialista no mercado de gás, mas o prêmio acho que é muito maior pelo que a gente escuta falar. Então, esperamos que isso aconteça aqui no Brasil para poder criar essas novas alternativas de escoamento do biometano. Sem dúvida, a gente já vê uma demanda crescente no Brasil em relação à descarbonização, mas, de fato, essa demanda não está no mesmo patamar que em outras regiões do mundo. Marcel, falando um pouco com você e indo para esse assunto do consumidor, uma coisa é a produção, outra coisa é vender para o consumidor. Como é que vocês imaginam fazer esse escoamento também da produção e como vocês imaginam estar próximo ao consumidor? Bom, primeiro dizer que o biometano é tratado pela ANP como um combustível intercambiável com o gás natural. Então, nessa hora, a gente tem que pensar no biometano como se pensa em gás natural. E o gás natural hoje se transporta de três maneiras. Via gasoduto, via GNC, que é você comprimir o gás 200 vezes e botar em um caminhão, e via GNL, que ele comentou, que é você liquefazer e diminuir 600 vezes o tamanho do gás e colocar em um caminhão. O que a gente aprendeu um pouco na nossa experiência é que de 0 a 250 km de distância, o GNC é o melhor. 250 km a 1.000 km de distância, o GNL é o melhor, é o mais economicamente viável, e aí tem que ter também um pouco de volume, não tem que ter volume pequeno com distância alta que a conta também não fecha muito. E o gasoduto, ele precisa de volume. Ele é o mais barato a 1 ou a 1.000 km desde que você tenha um volume para poder justificar pagar aquele capex que é um asset que demanda muito capital. Lá na Gás Verde, na Urca, a gente já abastece hoje 12 mil veículos por dia. além de Ambev, Ternium, Sangoban e outros clientes, e hoje é tudo 100% de GNC, porque nós temos uma distância de 80 km média. Então, a Ambev está a 130 km, mas a Ternium está a 15. Quando você faz uma média e divide por postos de combustível vai dar 80 km. Então, a gente na Urca não é apegado a nenhum transporte. O que foi mais econômico e viável para aquele cliente é o mais importante. Só queria pegar um gancho no que o Renato falou. Eu acho que o mais importante, como ele falou, o atributo ambiental na Europa vale muito mais do que no Brasil. Eu acho que o importante é a gente perceber que grandes empresas multinacionais têm uma redução de meta de gases e efeitos de estufa global. Não é para o Brasil, para a África, para os Estados Unidos. É global. E quase todas elas estão no Brasil, porque no Brasil é um mercado enorme para consumo, varejo, etc. Então, o que a gente tem que mostrar para eles, e acho que a gente está dando sucesso em demonstrar, é que a gente não é um combustível que compete com o diesel e com a gasolina. A gente é uma solução ambiental. A gente é uma solução que evita a pegada dele e resolve a pegada dele. Eles têm budget e orçamento voltado para esse tipo de investimento. E, como eu já falei duas vezes, vou falar a terceira, a gente é a forma mais eficiente dele colocar esse capital para evitar a pegada de carbono e metano. Então, os clientes estão... Inclusive, me esquecendo uma coisa importante, a Gás Verde sebrou com a NTS, que é a transportadora de gás entre o Sul e o Sudeste, um contrato agora, onde a gente vai injetar biometano na rede deles. Então, e esse city gate que vai receber esse gás está a 18 quilômetros da nossa usina de seropédica e 40 de Nova Iguaçu. Então, eu brinco lá que nós estamos agora a 18 quilômetros do Sul e o Sudeste todo. Então, todas as indústrias do Sul e o Sudeste que sejam ocupadas a gás verde sabem que nós estamos a 18 quilômetros de vocês. Então, é importante poder usar todos os modais, transporte rodoviário, um dia ferroviário e também o duto. Bacana, obrigada. Mazuca, é muito legal falar dessa mudança para uma energia de baixo carbono, mas tem um custo e um custo não baixo. Eu queria que você explicasse um pouquinho os investimentos que vocês fizeram, que vocês ainda vão fazer e os retornos esperados, independentemente de ter, por exemplo, um mercado regulado de carbono ou um prêmio, enfim. Como o Renato e o Marcel bem comentaram, acho que o maior desafio que a gente está vivendo hoje ainda no desenvolvimento do projeto é, de fato, a monetização do atributo verde. A gente tem no Brasil hoje uma tonelada de carbono sendo precificada através do Renovabil em alguma coisa entre 20 a 25 dólares a tonelada, vis-à-vis o mercado europeu, o mercado da Califórnia, que é o mercado mais sofisticado, alguma coisa entre 80 a 100 dólares. Então, ainda tem muito catch-up para ser feito. E, particularmente, a gente entende que a grande rentabilidade desse projeto, o Game Changer, vai ser ao Brasil se equiparar a isso. Para isso, depende, obviamente, de política pública e de uma iniciativa privada também demandante disso. E aí, voltando um pouco para a nossa realidade prática do dia a dia, a gente projetou o nosso investimento para, no primeiro momento, a gente consumir 100% da torta de filtro lá existente e mais ou menos 50% da vinhaça. Isso daria, em biometano equivalente, mais ou menos 60 mil metros cúbicos por dia, 20, 22 milhões de metros cúbicos por ano. Essa configuração de projeto com os preços de gás no mercado regional, e aí eu digo mercado regional porque, como bem o Marcel comentou, a gente não tem volume suficiente para montar um gasoduto para colocar no TBG, no gasoduto Bolívia-Brasil, Brasil-Bolívia, e as distâncias, o investimento também atrelado a uma planta de GNL, hoje é algo talvez pouco dominado nessa escala que a gente está, isso é uma realidade para grandes produtores de gás, tipo o Meneva da Vida ou o pessoal envolvido no mundo de petróleo. A gente acabou lidando com o desafio de ter que monetizar esse gás através de GNC, que é o gás natural comprimido. Na nossa região, a estratégia sempre foi, na verdade, não foi nem estratégia, foi o que a gente conseguiu fazer, foi como é que a gente, o máximo que a nossa frota própria absorve, que foi a conta que o Renato fez, que você tem aí um diesel equivalente de 4,20 a 4,50, a depender da época do ano, e também o que você tem de GLP, que é gás liquefeito de petróleo, sendo consumido na região. Lembrando que gás liquefeito de petróleo, para quem não sabe, é mais ou menos o gás de cozinha em botijão, para fazer o paralelo com isso. E é natural que o agronegócio tenha um consumo quase irrelevante de GLP, para secar grão, para funcionar frigorífico, para chillers, para uma série de tecnologias. E o GLP do Mato Grosso, ele é caro, porque uma parte vem de Manaus, via Rio Sulimões e Rio Madeira, e depois de Estrada, e uma parte vem aqui de Paulina, de caminhão direto até lá. Então, naturalmente, você tem essa, a gente teve esse upside para ser capturado. essa configuração de projeto, lembrando da necessidade de linearizar, até porque eu não tenho como virar para uma pessoa que usa GLP no seu processo, e falar, vou te vender biometano, mas vou te vender só dois meses do ano. Isso não funciona. O cara está disposto a desmobilizar a produção dele de biometano, de GLP, desde que você faça um contrato que você está garantindo a oferta para ele, todo dia, toda semana, qualquer que seja. Dentro dessa configuração, a gente lidou com um projeto que está em obra hoje, a gente está na conclusão da terraplanagem, alguns equipamentos já estão com o pedido colocado, esperamos mobilizar a civil o quanto antes. É uma obra que vai custar alguma coisa entre 240 a 260 milhões de reais, com o EBITDA esperado de 45 milhões de reais, assumindo os atributos verdes de hoje. Nesses resultados de hoje, a gente espera uma TIR real de projeto entre 16% a 18%, e uma TIR de acionista, alguma coisa entre 25% a 35%. E essa diferença, ela é brutal mesmo, porque o mercado de capitais, aí fica, a dica aqui para os meus amigos do BTG, talvez não esteja preparado ainda para entender a dinâmica do setor de biometrano. É algo muito novo, o Marcel comentou, tem cinco plantas de biogás em escala razoável operando no Brasil, o mercado de gás, de toda forma, ele é novo, também no nosso país, então demanda um pouco mais de curiosidade intelectual para se aprofundar na dinâmica do próprio projeto. E aí, falando em termos de estrutura de capital, o que a gente conseguiu foi acessar algumas linhas muito atrativas do BNDES, que é o conhecido fundo clima, são três anos de carência, mais 12 anos para amortizar, que ajuda bastante a construir essa tir de acionista interessante, e agora a gente está no momento de estruturar o restante do endividamento do projeto, seja via mercado de capitais, desde que eles entendam a própria dinâmica do setor, ou também outras linhas que existem através do Banco da Amazônia, de FCO, que é um repasse do Banco do Brasil, ou qualquer coisa que tenha. Então, para resumir, a gente está falando de mais ou menos entre uma tira de projeto de 16% a 18%, real, e uma tira de acionista entre 25% a 35%, a depender do tipo de funding que esteja disponível. Hoje, a gente também, recentemente, começamos a ser procurados por algumas agências de fomento de fora do país, tipo o Deg, que é o Banco Alemão, Proparco, instituições similares, obviamente, tentando tropicalizar o que eles já conhecem muito bem lá fora. Lembrando que o biogás é uma tecnologia absolutamente dominada na Alemanha, e na Europa como um todo, e nos Estados Unidos também. Mais ou menos isso. Obrigada. Marcel, voltando a você, a gente falou um pouco do ciclo da cadeia de alimentos e, no final, você tem os rejeitos e que vão para aterro sanitário. Eu queria que você falasse um pouco desse final da cadeia e como também vocês aproveitam e usam esses rejeitos para a produção de biogás. Acho que a cadeia do biometano é muito virtuosa, porque ela consegue aproveitar o rejeito na produção do animal, depois na fabricação do alimento e depois na deposição do dejeto. Então, acho que é uma cadeia muito rica onde tem orgânico, onde tem cheiro ruim, usando aqui o termo que eles usaram, tem ali chance de fazer gás e fazer dinheiro. Hoje, a gente opera 11 térmicas em aterro sanitário no Brasil, em seis estados. O aterro sanitário, basicamente, ele é um grande biodigestor. Onde você vai colocando lixo, ele vai sendo selado, o oxigênio vai sendo diminuído e ele vai ali biodigelindo a molécula e gerando biogás. Então, grosseiramente, aqui, se tiver ganho de aterro, não fique ofendido comigo, o churume desce e o biogás sai. Então, o que a gente faz é fazer um sistema de captação para que a gente consiga recuperar esse biogás que é, basicamente, 45% de CO2 e 50% de metano. A gente leva para uma planta de biometanização, que os meus colegas têm também na usina deles. A gente retira ali o CO2, basicamente, enxofre e outros contaminantes, outros componentes e transforma em um biometano que tem 95,4% de metano. Então, os aterros sanitários do Brasil, quase todos, já geram energia ou queimam o gás para poder gerar crédito de carbono. E o biometano é a nova fronteira, a gente consegue capturar valor com investimento alto. São plantas que variam de 30 a 250 milhões de reais de investimento, a variar do tamanho da usina. Lá, em Seropédica, foram investidos 700 milhões de reais. Também é o maior plano da América Latina, uma das maiores do mundo. Então, mas um dado relevante, a gente imagina que tem a biogás, já fez um estudo, que a gente tem o potencial de gerar 30 milhões de metros-cubos de gás por dia de biometano. Desses 30 milhões, 10% está em aterro sanitário e 90% está no agro. Importante lembrar aqui que o Brasil consome, em média, nos últimos 15 anos, 50 milhões de metros-cubos por dia de gás, excluas térmicas. Então, a gente está falando de chegar quase a 80% do que o Brasil consome hoje, gerando investimento no Brasil, emprego no Brasil, 100% renovável. Então, é muito importante que a gente receba estímulos de linha de financiamento, que eu acho que é a maior barreira para a gente hoje. Tudo que a gente compra é dolarizado, investimento é alto, você tem dois anos para colocar o prédio de pé, para licenciar, para construir, botar ele em carga plena. Então, acho que tem uma questão de regulamentação do mercado de gás que pode nos ajudar bastante, que hoje alguns estados não regularam ainda, mas, principalmente, ter linhas que consigam fomentar e ajudar a fazer esses investimentos. Mariana, só um comentário, a Deco Agro também tem um projeto de produção de biogás na Argentina. Nós temos um negócio de leite na Argentina bem grande, são 15 mil vacas de leite, nós produzimos lá meio milhão de litros de leite por dia. Então, nós temos um projeto de biogás utilizando os dejetos dessas vacas e temos um projeto para exportar 3.2, 3.3 megas por hora lá na Argentina. Bacana. Nós estamos chegando aqui nos minutos finais e eu queria aproveitar esses minutos finais para nós falarmos um pouquinho de futuro. Então, quando nós olhamos, de fato, as multinacionais fizeram vários compromissos relacionados à descarbonização net zero, ou seja, à produção com menor emissão de gases de efeito estufa, mas, além disso, tem a possibilidade do Brasil ter um mercado regulado de carbono, que significa que os setores seriam obrigados a ter uma emissão mais baixa de gases de efeito estufa e, com isso, gera uma oportunidade muito grande para o biogás. Eu queria começar por você, Renato, para que você explorasse um pouco esse futuro. Eu acho que é um grande potencial. Acho que a emissão de metano causa um dano ambiental mais rápido do que o CO2. Então, se você quer melhorar a situação de aquecimento global no curto prazo, talvez a maneira mais eficaz de fazer isso é diminuindo a emissão de metano. Então, acho que deveria haver alguma forma de precificar ou de ter um carbono ou um CO2 metano equivalente ou algo assim. Acho que não tem nada concreto ainda, mas parece que estudos estão sendo realizados nessa direção. Acho que em outros países isso já acontece. Inclusive, o crédito de metano, acho que ele é bem, o valor do crédito de metano é bem mais alto do que o crédito de carbono. Então, acho que esse é o caminho e espero que isso seja feito no Brasil e no curto prazo. Eu até comentei no início que os upsides do desenvolvimento do biogás no Brasil estão em resumo muito rápido. Primeiro, no catch-up do preço da tonalada de carbono aqui no Brasil, que a gente espera que a aprovação do plano da regulamentação do mercado voluntário de carbono ajude a precificar isso de forma mais eficiente e mais próximo da Europa ou dos Estados Unidos. E o segundo é a opcionalidade que o biometano te traz. De novo, o biometano é gás natural, é esse H4. É a mesma molécula de um posto de petróleo que te dá um leque gigantesco de oportunidade de você transformar esse produto em diversas outras coisas. Sem contar que, através do upgrade do biogás para o biometano, você também tem um CO2 puro de fácil captura que você pode utilizar em projetos de armazenagem e em utilização de carbono, que são os CCUS ou os backprojects que estão sendo desenvolvidos hoje no mundo e no Brasil também. Acho que meus colegas falaram tudo já sobre o tema, mas acho que é importante a gente entender que a terra, se a gente pensar como se fosse uma bolinha, você tem o efeito de estudo, tem uma camada de azão em cima e a terra embaixo. A gente está reutilizando o metano que está aqui dentro, evitando que venha um novo para cá. Então, isso tem que ser muito mais valorizado. Acho que a Europa e os Estados Unidos já estão muito à nossa frente com isso e o Brasil precisa entender o potencial que tem no agro para isso, de gerar receita para o agro, de tratar melhor o resíduo, isso tem que ser potencializado, a gente tem que chegar aos níveis lá de fora de valor de crédito de carbono e metano. Ótimo, muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, gente. Obrigado.